Música Deus deu a sua palavra e grande é o exército dos que anunciam boas novas, é muito bom ter sua companhia e audiência em mais um boas novas no ar. Olá, hoje segura aí, aperta o cinto, que hoje a gente vai cantar, vai tocar, eu pessoalmente amo esse estilo musical que nós vamos cantar, ouvir, apreciar hoje aqui, eu te convido, vai estar comigo, vou apresentar daqui a pouco, mas o Jorge Costa vai estar comigo aqui hoje, você vai conhecer um pouco sobre a sua poesia, a sua música, é uma pessoa maravilhosa, um homem de Deus e tem uma grande história de vida, mas antes deixa eu ir para a central de semeadores, Pastor Ronaldo, tudo bem? Hoje vamos tocar o berrante aqui, tu sabe, né? Tu toca, não toca nem flauta, né? Não toca nem flauta, né? Não toca nem chafá, vai tocar berrante? Pois é, né? Estou naquela piadinha de assembleando de tocar o skiff, aqueles negócios lá. Mas tu já tocou algum instrumento musical? Ah, arranha um violão aí, mas... De levezinho, só arranha ele, tocar que é bom nada, né? Aqueles louvores antigos. Como é que estão os semeadores aí, Pastor Ronaldo? André, muito bom, eu sei que vai melhorar mais ainda durante esse programa, eu tenho certeza que o pessoal vai ligar muito, vai semear bastante, né? Então, para a gente não perder tempo, mandar um abraço para a Renata de Salvador, Bahia, assistindo a gente e participando pelo Zap, e também para o nosso mais novo semeador, José Carlos de Souza, de Jacaré-Paguá, Rio de Janeiro. Olha que coisa boa! Parabéns, irmão José Carlos, Deus abençoe, seja um exemplo aí no seu bairro, na sua igreja, e está sendo para todo o Brasil, de que vale a pena semear na Boas Novas, tá certo? Pessoal, enquanto a gente vai cantar muito nesse programa, eu vou aguardar aqui a sua ligação, o seu Zap, o seu e-mail, tá certo? Vem semear! Vem semear! Obrigado, Pastor Ronaldo, e todos os semeadores da Rede Boas Novas, que nos ajudam, contribuem para ter o crescimento que nós temos, e também produzir bons produtos, bons programas. Como é o programa de hoje, e também como é um produto infantil que a Boas Novas acabou de produzir, Missão Arpa. Depois de fazer três palavrinhas para ensinar cantigas antigas, depois de fazer o Cross, que é um projeto para ensinar a Bíblia para as crianças, nós queremos ensinar agora os hinos maravilhosos da Arpa Cristã, através desse filme em animação, Missão Arpa. Veja só! E o encontro dela nos deu a certeza do que estávamos buscando, uma prova da nossa fé. Nossa, vovô, eu adoro ouvir essas histórias. Só me faz querer começar logo nossa missão e completar esse queiro da cabeça inteiro. Ei, Tel, você tá preparado mesmo? Eu nasci preparada. Então aí vamos nós! Uou! Meu Deus! Já estamos viajando pelo tempo. Nesse grande dia, vamos poder resgatar uma parte importante daquilo que o mundo perdeu, a essência do primeiro amor. Eu senti, Vini. Eu senti de verdade. Eu senti o Senhor limpando meu coração. A face adorada de Jesus verei, com a quem amada, no céu estarei. Assim como nós agora, nesse tempo difícil, temos a mesma missão que os primeiros cristãos tinham. Entregar apenas o que nos foi dado. O amor de Deus, as boas novas do Evangelho e manter acesa a chama para as próximas gerações. Uhul! 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 Tá vendo só? Esse é o Missão Harpa. Vai ensinar as crianças, mas os pais também vão assistir esse desenho, vão gostar e vão cantar juntos, tá bom? É uma missão, olha, é uma história, um enredo maravilhoso, que não apenas ensina a letra das músicas da harpa, mas também a origem de cada música. Quem compôs, onde compôs, por que compôs, algo maravilhoso para você edificar a sua família. O CD tá aqui na minha mão, vai ser vendido em todas as livrarias evangélicas. Em CD, que tem 10 hinos da harpa cristã e também playback. E o DVD tem a história, além das músicas animadas e extras e outros bônus a mais, tá bom? Leve para a sua casa, também em todas as plataformas digitais de áudio e de vídeo. Gente, eu vou para um rápido intervalo na volta, se prepare que hoje nós temos um banquete aqui no Boas Novas no ar. Volto já já. Olha que banquete a gente tem hoje no Boas Novas no ar. Eu estou recebendo, e é uma grande honra receber, o Fogo da Madrugada. Estou falando, sabe de quem? Jorge Costa, ele é cantor, declamador, poeta, músico. Ele também está acompanhado de Thiago Martins, que é músico. E o Luciano Oliveira, sanfoneiro, vai me ensinar a tocar hoje. Meu pai também toca, nunca aprendi. O instrumento mais difícil que existe é esse aí. Jorge, obrigado pela sua presença, meu amigo. Poxa, é um prazer te receber, uma grande honra te receber hoje aqui. Eu que estou feliz da vida por estar aqui na Boas Novas. Quando eu liguei na televisão, há pouco tempo, quer dizer, pouco tempo, ano passado, mais ou menos, quando inaugurou aqui, eu olhei, eu digo, Rita, vem cá, minha esposa, vem cá, me vê uma coisa linda, vai para aqui, Rita. Sempre ouvia a história da igreja, na Assembleia de Belém do Pará, no norte, né? Isso. E eu digo, Rio de Janeiro está precisando. Todo o Brasil precisa, aliás, o universo precisa de Deus. É verdade. Mas Rio de Janeiro está precisando. Está precisando da Boas Novas. Muito, muito. Boas, Boas Novas. É verdade, meu amigo. Com o amor de Deus, nós estamos carinhos a Deus. Olha, me deu uma inveja santa desse seu chapéu. Esse negócio é chique aí, né? E a camisa. Você é paraibano? Sou nordestino paraibano. Meu Deus. Da onde? Eu sou de Alagoa Grande. Não conheço. Na Paraíba, estado da Paraíba. Meus avós são paraibanos, né? São paraibanos? Eu tenho uma avó de Campina Grande. Campina Grande, perto. Ah, não, meu avô é de Natal. Ele nasceu em Natal, regrejo do norte. Mas é de Campina Grande, então, mas eu conheço ali minha terra também. Embora amazonense, vou muito lá e adoro. Esse nosso Brasil é rico, né? Cada estado é uma cultura. Cada povo é uma cultura, mas somos brasileiros, né? Todo mundo está assistindo, está vendo esses instrumentos aqui, esses grandes músicos. Posso fazer uma coisa? Pode. Antes de a gente iniciar o papo, eu quero que você toque esse barrande para a gente iniciar, cante uma música e depois a gente engata aqui no nosso papo. Pode ser? Tá bom, pode. Vamos começar, então! Esse é o Deus. No repique do berrante, suam o som maior, representando as sete trombetas, derrubando as muralhas de Jericó. Eita! Se nesse momento, aqui, você, meu irmão, minha irmã que está em casa, tiver qualquer barreira na tua vida impedindo de você seguir a Jesus Cristo, vai ser jogada por terra hoje. E se é enfermidade, for financeiro, for o que for na tua vida, só basta você abrir teu coração e dizer, Pai, a partir de agora, eu quero o Senhor no meu coração. Que essa barreira vai ser jogada por terra a partir de agora, nesse momento. Porque esse é o Deus. Vamos ver esse é o Deus. Esse é o Deus. Esse é o Deus. Esse é o Deus. Esse é o Deus da nossa salvação. Esse é o Deus. Esse é o Deus. Esse é o Deus da nossa salvação. Deus por aí tem de montão, prometendo solução, sem a unção do poder. Só tem um que promete e vai fazer, é o dono do poder. Seu nome é Jeová. Só tem um que promete e vai fazer, é o dono do poder. Seu nome é Jeová. Esse é o Deus. Esse é o Deus. Esse é o Deus da nossa salvação. Esse é o Deus. Esse é o Deus. Esse é o Deus da nossa salvação. Eu vivia preso no pecado quando eu fui alcançado na fé de um irmão. Ele orou e o Senhor abençoou e o anjo comemorou a minha correção. Ele orou e o Senhor abençoou e o anjo comemorou a minha correção. Esse é o Deus. Esse é o Deus. Esse é o Deus da nossa salvação. Esse é o Deus. Esse é o Deus. Esse é o Deus da nossa salvação. Deus. Que ferido Deus. Maravilhoso. Gente, vocês sabem a alegria que eu estou aqui. Olha, eu gosto das músicas e tal, mas isso aqui fala com o meu coração. Mas a presença do Espírito Santo que está aqui entre nós, André. Está nesse lugar, meu amigo. E está também em casa. É verdade. Aonde tiver um aparelho, receptor ligado nesse momento, nas boas-novas. Deus está entrando lá na casa deles. Nos quatro cantos do mundo. É isso aí. Nos cinco continentes. Aonde tiver um, o Espírito Santo de Deus está lá. Porque é assim que eu creio. Por isso que eu vim aqui. Vamos ouvir a voz de Deus e do Berrante aqui também, junto com o instrumento do pessoal. Você que compôs essa música, Jorge. Foi. Falou que eu era preso no pecado, agora estou liberto. É um pouco a história da tua vida. Quando eu comprei essa letra, não ela, a versão, esse é o cara. Morava em Minas Gerais. Aí eu cheguei em casa e digo, Rita, essa música vai dar algo para a gente, não sei quando. Mas só tem eu, o homem, falando. Aí meu paizinho, chegou o tempo e disse, não sabe de nada, quem sabe sou eu. Não é esse é o cara. Aí na época, depois da gravação, trabalhei essa música muito. E nada, meu Deus, está acontecendo nada. Ninguém me dava nem bola para esse é o cara. Nem bola. Eu passei a sonhar com o Roberto Carlos. Digo, o que está acontecendo? Eu sonhar com o Roberto Carlos, não tenho intimidade com ele. O que está acontecendo? Era ele compondo, esse cara sou eu. Um grande homem, um grande ser humano, Roberto Carlos. E daí, chegou, eu já convertido, como evangélico, já 8 anos de evangélicos, em 2015. Aí, na igreja Batista, missionária Betel, de onde sou. Perfeito. Aproveitar, posso mandar uma... Claro, deve. A Batista, missionária Betel, pastor Genevaldo Minevino. Ali que Deus usou, me trouxe, eu brabo, bravo. Era evangélico, mas faltava muita coisa. Eu queria se ver a Deus da minha moda, André. Meu irmão, minha irmã, você que está nos vendo agora, deixa Deus trabalhar em você. Eu achava que eu mandava alguma coisa. Deus disse, agora é comigo. Esse é o cara, a partir de hoje, esse é o Deus. Chegou um irmãozinho na igreja, André, com uma sanfona, igual você falou do seu velho pai. Com uma sanfoninha na igreja. Uma igreja grande, com uns 400 membros. Mais de 400 membros, numa terça-feira, num culto. Eu nunca vim falar a minha história. Você, meu irmão, pastor. Você começa a falar de Deus. Um pastor não pregar nessa noite. Chegou um irmãozinho com a igreja, ele começou. Eu vou falar pra tu, pra tu falar pro teu. Acordou, levantou, dá graças a Deus. Dá graças a Deus, dá graças. Tomou conta da igreja. Sabe o que aconteceu no final? Aí o pastor disse, meus irmãos, eu vou pregar o que mais? Eu nunca falei isso da minha vida, nunca vi. Eu nunca vi até hoje. Gravamos DVD recentemente. E eu fiquei astando das testemunhas. Um pastor não pregar. Deixa, meus irmãos, eu vou pregar o que mais? Porque naquela noite, nosso Jeovar, Deus, o único, usou aquele homem. Chama-se Dino Ferretti, mora na Ilha de Governador, Rio de Janeiro, para mudar a história da minha vida. O que eu cantava, esse é o cara, eu saí lá cantando, esse é o Deus. Jorge, além de cantar e compor, você gosta de declamar poemas, poemas, poemas. É declamar o quê? É a fala que se faz em rodeios e tudo? É, por exemplo, declamar, cantar, esse é o Deus. Se eu fosse declamar, eu dizia, esse é o Deus, o Senhor do Universo. Mas eu vou fazer uma pergunta a você agora, pra declamar. Onde é que seu velho pai se encontra agora? Seu pai biológico, onde é que ele se encontra agora? Não, mas o meu pai biológico, ele tá no sul do Brasil, ele tá em... Onde fala? Ele tá em... Chapecó. Chapecó, Santa Catarina, conheço bem. Tá lá, tá lá em Chapecó agora. É, ele sempre teve vontade de falar uma coisa pra você. Mas como eu vim hoje aqui, Deus tá me usando pra falar pra você, a mensagem dele pra tudo. Quer ouvir? Quero ouvir agora, se for declamado, então melhor ainda. Um 12 pra tua senhora, por favor, filho querido, me escute e pense bem. Seu velho pai quer lhe dar o valor que você tem. Você está na idade de alcançar a liberdade, de fazer a sua vontade e tornar-se nobre também. Mas tem uma coisa, meu filho, que eu queria lhe dizer. Lhe eduquei como podia, já cumpri com o meu dever. Você agora decida, o futuro lhe convida, eu gerei, Deus lhe deu a vida, é você quem vai viver. Dele espio no começo, aguarde flores no fim. Respeite seu semelhante, siga o bom, deixe o ruim. Por onde você passar, reconheça o seu lugar, pra ninguém se envergonhar do filho meu nem de mim. Defenda a moral sem sangue, ajuda quem precisar. Quando tiver precisão, peça um pão pra não roubar. Ouço o velho, amo o menor, pense em Deus, faço o melhor. Como em vista do suor que o seu rosto derramar. Não queira ouro roubado, nem amor por fantasia. Escolha pessoa sincera para a sua companhia. Faça, meu filho, o que eu fiz, veja como eu sou feliz. Só casei com quem me quis e sua mãe com quem queria. O mundo tem dois caminhos, um é certo, o outro é errado. Na escolha de um Deus, precisa ter cuidado. Se você não escolheu um Deus pra ser o seu, se quiser seguir o meu exemplo, é o meu passado. Mesmo na maior idade, vai estar sempre contigo, lhe ensinando o bom caminho, lhe livrando o perigo. Estando perto ou distante, não lhe deixo um só instante, porque de agora em diante, além de paz, sou amigo. Corro o mundo, faça amigos, conheço o que eu conheci. Transmita o que eu ensinei, conquista o que eu consegui. Aproveita a juventude, ame a paz, ama a virtude. E quando quiser que eu lhe ajude, filho querido André, seu velho pai está aqui orando por você, filho querido. Ah, pai te amo, poxa, obrigado, hein. Ai meu Deus, enfim, vai amassar. Vamos fazer o seguinte, a gente tem que ir pra um rápido intervalo, mas eu quero ir pra esse intervalo tocando... Vamos sim. Vamos, 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 o que é? No Tempo de Deus agora? No Tempo de Deus, sim. Vamos puxar o Tempo de Deus, a gente ouve um pouquinho, depois a gente vai pro intervalo na volta. Eu vou voltar tocando o berrante, vou tentar tocar o berrante aqui. Vamos lá, quero ver. No Tempo de Deus. Irmão, orou, pode orar, ore e creia, meu irmão, com milagre vai chegar. Irmão, orou, pode orar, ore e creia, meu irmão, com milagre vai chegar. Ore com fé, peça o que você quiser, ore com o Abraão, o pai da grande fé. Daniel, orou, o leão se acalmou, ore com o orou, José, que o milagre já chegou. Irmão, orou, pode orar, ore e creia, meu irmão, com milagre vai chegar. Irmão, orou, pode orar, ore e creia, meu irmão, com milagre vai chegar. Suba o monto, converse com... A gente vai, a gente vem. Com Jesus na guia, não precisa nem de trem. A gente vai, a gente vem. Com Jesus na guia, não precisa nem de trem. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. O caminho dessa vida vai pra lá e vem pra cá. Está escrito em provérbio, não se deve murmurar. Quando a mulher sabe, a casa vai edificar. A dor lá destrói, tudo não dá carinho. Está escrito em Gênesis pra ninguém viver sozinho. O dinheiro não é tudo, mas tudo é o dinheiro. Viva o amor de Deus, esse sim é verdadeiro. A gente vai, a gente vem. Com Jesus na guia, não precisa nem de trem. Isso aqui é uma das coisas também tão difíceis quanto, talvez, é sanfona, não é? Porque tem gente que... Acordeon, sanfona, depende da região do estado. De onde está falando, né? Isso, do país. Faz uma... Porque isso aqui, gente, não sei se vocês sabem, é muito difícil de tocar esse instrumento. Porque aqui são os acordes e aqui são as notas, né? Aí você tem que... Faz uma nota melódica rapidinho para o pessoal ver em casa como é que é que funciona esse negócio. Muito lindo. E violão também de moda de viola. Acho bonito que tem uns rufos, tem uns rufos, algumas coisas diferentes. É o que a gente toca no final, né? Como é que é? Aí entra. Enquanto está tocando isso, tem que entrar. Só que isso aqui é só soprar mesmo? Eu vou cuspir tudo isso aqui, tá, Jorge? É assim mesmo? Isso, é... Fala o microfone para a gente. É a parte labial, né? Você vai exercer... Isso, né? Vamos lá. Toca aí só para fazer um fundo bonitinho. É assim mesmo? É isso aí. Saiu, quase saiu. Quase uma rota. Gente, poxa, brinca. Olha, eu falei aqui no início, o Fogo da Madrugada. Você era muito conhecido no Brasil afora como... O Garão da Madrugada. O Garão da Madrugada. É, o Garão da Madrugada, que era uma música que me projetou no meu artístico. Eu não queria cantar essa música, não queria cantar nada. Mas aí quando Deus quer, não tem querer de ninguém. É Ele que quer, acabou. E me botaram para cantar a força, até numa grande emissora do Rio de Janeiro, né? E me convidaram. De que é que eu vou vender essa emissora aqui? Emissora dele. E eu digo, o que é que eu ia fazer aqui, meu Deus do céu? E de lá me botaram. Fiquei 16 anos representando o homem do campo no programa aos domingos. Contando o Carlos, assistindo poema. Eu não sabia de nada. Aí quando eu me converti, aí um irmão em 2007, aí um irmão disse, você é aquele da emissora tal? Digo, sou. Ele disse, ó, você está evangelizando, não sabe. Eu não sabia de nada. As coisas, mais ou menos, como esse poema que eu estei para seu pai, né? E outras coisas mais, né? Tem assim, o último julgamento, que é o Leandro Couto e o Robertinho, que diz assim, senta aqui nesse banco, pertinho de mim, vamos conversar. Olha dentro dos meus olhos, vê se tem coragem de me encarar. Agora chegou a hora, chegou a sua ver, você vai pagar. Eu sou a própria verdade, eu vou te julgar. Pedi para você não matar, nem para roubar, você roubou e matou. Pedi para você agasalhar quem tinha frio, você não agasalhou. Pedi para você não levantar, falso testemunho, você levantou. A vida de muitos coitados, você destruiu, você arrasou. Meu pai te deu inteligência para salvar vidas, você não salvou. Em vez de curar os enfermos, arma no criado você fabricou. A sua ganância foi tanto que a você mesmo, você exterminou. O avião que você inventou foi para levar a paz e a esperança, não para matar seus irmãos, nem para jogar bomba nas minhas crianças. Eita, Jorge, corta a gente. Muito obrigado. O tempo é rápido aqui. Muito obrigado pela presença de vocês. Olha, que alegria mesmo. Vamos voltar num segundo momento aqui com mais tempo. Vou trazer meu pai aqui com a sanfona dele também. Vai fazer um negócio mais bonito aqui. Vai ser um duelo de sanfona para o Senhor. Vai ser isso mesmo. Encontre sanfona para o Senhor Jesus. Muito obrigado, Jorge. Obrigado, Deus te abençoe. Gente, o número de hoje, o site está aí em contato. Convite para a sua igreja, para onde for o Brasil inteiro. Já viajou o Brasil inteiro, mas está com muita saúde ainda. Em outra linha, em outra linha. Em outra linha, para evangelizar, para falar. Eu vou falar para você. Quando eles tocam essa sanfona e começam a recitar, tu vai ver o que vai acontecer na igreja, tá bom? Obrigado, quero agradecer. E a gente vai terminar hoje cantando Nova Criatura. Vamos Nova Criatura. Nova Criatura, gente. Obrigado, Jorge. Deus te abençoe. Até o próximo. Eu sou, eu sou, pode falar quem quiser. Uma nova criatura em Jesus de Nazaré. Eu sou, eu sou, pode falar quem quiser. Uma nova criatura em Jesus de Nazaré. No passado eu esqueci, no presente eu sou feliz. Se alguém vir me acusar, o Espírito é quem diz. Sou a nova criatura com a mão, o som e o fé. Graças ao grande nome de Jesus de Nazaré.